Ela me chama pra dançar Foi uma lua, depois chegou a três Dançamos, dançamos outra vez No primeiro point eu ainda protestava Depois pro terceiro eu detonava Já não sabia o que falava o pé no outro Nas passadas não sei porquê Fudei contar Nós passamos perto da mesa Analquecei o clapo que disse Foi uma lua, depois chegou a três Dançamos, dançamos outra vez No primeiro point eu ainda protestava Depois pro terceiro eu detonava Lala, 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 lala Lala, 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 lala LALALALALALA